Lá, 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 lá. Eu quero ver você fazer um personagem, mano. Então eu vou fazer um personagem que cabe dentro do assunto. O Valdomiro já foi, pô. Faz outro. Calma, parça. Faz o Sérgio Reis. Sérgio Reis. Dá bom. Fazer o Sérgio Reis. Ó, procura, procura a Tiesco. Tiesco da Rima. Ô, mostra ele se trocando aí. Mostra. É, tem uma câmera aí também. Salve. Olha esse malandro. Bem. Nós é crente ainda, tá? O assunto vai continuar, gente. E aí, vamos conversar? Eu sou pré-triblanacionista. Não. Eu sou. Não posso ser gato. Você tá lindo, viu, com essa barba. Obrigado. Esse personagem aí nasceu como, mano? Foi o Pastorzão Arrastão. Pediu pra fazer. Eu falei, eis-me aqui, gato. E aí, tá. Tá bom, vai. Eu fazia já esses papéis assim, mas não com brilho, sabe? Aí eu fui brilhar no canal do Pax. Você participar do canal do Pastorzão foi quase que um marco na sua carreira? Foi um marcão. Aí foi legal, pô. Porque, tipo assim, eu ficava me questionando. Eu falava, pô, gente, eu não tenho uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. Aí eu vi o Mamute passando lá na Santa Efigênia. Bom, pelo menos ele não tá aqui agora e não vai xingar a minha mãe. Aí eu vi ele passando junto com a Jenny. Só que, assim, uns dias antes eu tinha assistido o vídeo dele com o Ed, gato. Aquele lá, com o pastor todo quebrado e tal. Seu é meu fechamento, não vou passar perreca. E eu lembro que eu chorava de rir na sala da minha casa, gente. E aí passou na Santa Efigênia o Toguro. Aí os moleques rimando e tal. Pensei em entrar na rima, mas tinha uns que eu não conversava e não quis nem fazer a rima. Falei, ai, que nojo desses meninos. Aí eu deixei eles lá. Aí eu falei, poxa, gente, perdi a oportunidade de falar de Jesus ali, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço, Senhor? Será que eu vou ter outra oportunidade dessa? Aí eu vi o Mamute lá, né? O Pax. Aí eu reconheci ele e falei, posso te dar uma foto, gato? Aí ele falou, pode e tal. E, tipo assim, a Jenny estava junto. Só que eu não conhecia ela, né, gente? Eu me senti assim, Jenny, me perdoa, viu? Porque, tipo assim, eu me senti desumilde, gente. Que eu não conhecia. Não, mas a Jennifer entendeu. A Jennifer é da rua também. Ah, ela é das minhas, né? Ela me entende. Te entende. É, a missionária vai me exortar depois. Aí eu tirei foto com ele e tal. Peguei e falei assim, ô, da hora e tal. E aí eu falei, pra gravar lá com você. Ele falou, me chama no direct do Instagram. Porque, tipo assim, primeiro eu tirei foto, ele saiu fora. Falei, mano. Acabou. Acabou, gente. Deixei passar mais uma. É que ódio. Ai, como eu sou burro. Aí eu encontrei ele de novo. Eu falei, então, como que faz pra entrar? Ele falou assim, me adiciona no Instagram e me chama. Aí eu adicionei. Aí eu falei, será que esse gato vai me responder? Aí ele respondeu, gente. Falei, ai, que tudo. Aí foi uma coisa assim, de Deus mesmo. Que eu lembro que eu orei assim. Eu falei, senhor, se for de Deus, ele vai me responder. Você orou pra gravar com o Pax? Orei, gente. Posso ficar sério? Para com a pederastia? Não, é sério. Aí eu peguei e falei assim. Pode sair do personagem pra responder. Aí eu falei assim, não. Eu orei e falei, não, senhor. Se for pra ser, ele vai me responder. Aí eu falei, mano. Aí eu falei, mano, eu queria gravar assim e tal. Eu sei fazer um monte de personagem. Aí eu mandei uma lista enorme lá dos personagens que eu imitava pra ele. Ele falou, não, dá pra nós gravar assim. Aí ele... Demorou, vamos marcar e tal, tal, tal. Aí ele teve essa ideia de fazer aquele lá do Congreguei. Aí eu falei, mas você imitar gay e tal, não sei o que. Ele falou, imita um gay aí. Mandei o áudio. Aí mandei o áudio, ele deu risada. Aí pegou e falou assim, não, manda um vídeo aí pra mim ver. Aí eu mandei o vídeo aloprando. Tchau. Nossa, gente. Então, Pax, eu via assim, você grande assim, um rapaz alegre. Fiquei imaginando o tamanho do seu gozo, né? Porque gozo é alegria, né? Aí... Você ri, gato? Aí ele pegou e falou, vamos gravar. Aí eu gravei, gente. Aí ele falou, não, quero gravar um outro aqui. Já viu minha mulher lá, né? É de fachada, mas é. Aí... Tô me convertendo, gente. Arrumei até a esposa. Aí eu gravei um. Depois gravei outro. Foi tudo. Legal, legal. E aí, a partir daí, os seus personagens ganharam mais força? Aí todo mundo já veio no meu canal, já entraram de cabeça, me estouraram, né? Ganhei mais uns 600 inscritos lá. Só que eu fui burro, gente. Eu não dei continuidade nos personagens. Preguiçoso. Ai, que ódio. Vacilão, né? Esse daí é o... Qual é o nome desse personagem? É Congreguei, gente. Eu não dei o nome ainda. E qual que é o outro personagem que você tem? O outro personagem? Não, só tem o quebrado, o crente fiel mesmo. Que é o da boca torta. Caçando as fantasias. Tá, aí tem o crente fiel. Aí tem o Valdemiro. Os que você imita, os outros que você imita. O mano do futebol lá. Qual do futebol? Você não falou da mesa? Mesa? É, o que narra o futebol. Não é o futebol? Não, isso aí foi... Eu tô falando que aquilo ali foi a minha primeira imitação. A segunda era moleque, tá? Mas ele não imitava muito bem, não, se for ver, né? Mas... É. Aí depois nós foi desenvolvendo outros aí. O Dudu Camargo, por exemplo. Daqui a pouco você vai ver aqui no... Se liga nas ideias aqui do Tiago de Elite daqui. Você pode comprar aqui. Pode comprar selo. Pra poder patrocinar essa benção aqui. Vocês que estão aí online. Ó. Compre um selo aí. Porque senão vou te dar um selinho, viu, gente? Gente... Eu não sei... Eu não sei...